Caso vocês queiram comprar o Minecraft original por um preço muito mais barato Entra no meio da descrição o Minecraft Shop Que você vai tá contando conta com a boteada por R$14,90 E conta com o acesso R$29,90 Mano, é um preço muito barato na primeira descrição E aí galera, beleza? Aqui é o Olegs e começando o mais O vídeo, mano, vocês viram pelo título, né mano O que a gente vai fazer aqui hoje, cara, tô aqui hoje, né mano Pra jogar aqui com o Tag Youtuber E vamos ver se os caras vão focar, né mano Vamos lá, eu quero ver, eu quero ter essa experiência, tá ligado Se os caras vão focar de verdade e tal Pra quem não sabe, né mano, quando a gente tá com o Tag Youtuber Os caras focam demais, né mano, demais mesmo Deixa eu matar esse carinho de uma vez aqui Já morreu primeiro, beleza, deixa eu pegar umas coisas aqui do bom E tá, vamos tentar taguear aqui mesmo os caras focando, né mano Eu espero que eles vão focar, né mano Primeira vez eu quero que os caras me focam, tá ligado, né Mó, sei lá, mó zoeira Mas tá, pega essas coisas aqui e tá Nossa, eu ajudei pra um foguetinho Não, eu preciso desse foguetinho, esse foguetinho é zica, mano Mas tá, pega essas coisas aqui e vamos lá E mano, pra quem não sabe, mano, eu não tenho Tag Youtuber aqui no Scamble Games Por isso que eu tô aqui na conta do Arctic, né mano Então, sei lá, velho Eu tô aqui na conta dele porque eu não tenho Tag Youtuber Mas cara, qualquer dia quando eu tiver minha Tag Youtuber Se vocês quiserem que eu gravo nela aqui Só deixar nessas... Nossa, só o cara aqui Nossa, só o cara aqui Tá, e como eu tava dizendo, né mano Quando eu pegar minha Tag Youtuber Não sei se eu vou gravar aí com barra fake ou não Mas eu acho que tá longe de eu pegar minha Tag Youtuber Mas se vocês quiserem quando eu pegar minha Tag, né mano Se eu quiser que eu gravo aí com barra fake e tal Sem barra fake Só deixar nos comentários, beleza? Deixa eu matar esse cara aqui de uma vez, né mano Deve ficar paradinho pra esse cara Matei ele, Shinderpill Isso é bom, velho Nossa, os cara foca mesmo, velho LOL Os cara foca muito, mas tá Vamos matar esse carinha aqui, mano Esse pá eu consigo matar Esse pá também não Vamos rir pra ele Vamos rir Vamos rir Vamos rir Vamos rir Matei Nossa senhora, matei Mas tá, mano, quem falta ainda, na moral O cara tinha força, mano LOL O cara tinha tudo Cê, eu vou trocar minhas coisas aqui Rapidão, mano, cadê? A Regina na ação Nossa, beleza Chegou na hora certa, mano Na hora certinha E tem uma Sharp 2 aqui também Mais esse aspecto Vou deixar as coisas aqui pra cá Já vou na ult, né mano Rapidão E velho, eu não vou ficar tirando o Pit nas partidas, né mano Porque a conta não é minha Então, mesmo assim, né mano Não sei, velho Ela vai vir, que louca, mano Vem cá Vem, velho Vem, 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 vem Tá, vem cá, vem cá Vem cá Vem cá E aí, menininha Vai correr aí mesmo Corre não, velho Pelo amor de Deus Não corre, minha jovem Não corre Vem cá, vem, vem, vem Vem, 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 minha jovem Vem cá, vou loucão mesmo Não dá nada Vem cá Vem cá, mano Vem cá, vem cá Ela tá mandando a aspecto, mano Mas vamos matar ela aqui de uma vez E GG, mano Primeira partida Win, GG Tá, mano Vou um kit diferente Vou pegar esse kit Eiderman aqui Que dá enderpill pra gente Vamos lá Eu nem selecionei habilidade, né velho Nem selecionei Mas tá Vou ficar quase que tá mesmo E mano, na última partida Os caras não focou tanto, né mano Alguns focou Mas não focaram tanto Eu quero que os caras focam, né mano Eu quero que os caras focam de verdade Pra ter muito pvp nessa partida Eu vou esperar a enderpill aqui Já vou tacar Tomara que foi, né mano Beleza Porque a enderpill tem o costume de bugar Mas tá Chegamos aqui primeiro no meio Eu quero que os caras focam, mano Eu quero ter muito pvp nessa partida Tá ligado? Eu quero que seja insano isso aqui, ó Tá, eu tenho uma afiação Eu tenho duas afiações Então eu vou usar isso aqui mesmo Peguei mais enderpill E tá Acho que eu vou pegar as coisas aqui Já vou uchar nos caras Não vou perder muito tempo, não Deixa eu pegar as coisas aqui, ó Não, os caras tá sendo ele agora, mano Na moral, esse kit é muito afia, mano Ajuda demais Será que tem um cara atrás, mano? Nossa, eu já vi que tem um cara atrás Andar aqui logo Eu tô rolando muito, velho Eu dupei meu arco Ah, não tem problema, não Não vou ficar ligando pro arco, não Tá, 14 segundos a speed Atriz tem um cara em cima de mim Nem tem em cima, beleza Eu vou atacar outra speed daqui a pouquinho Na verdade eu vou atacar de uma vez Uma regen, uma speed Eu vou pegar esse aqui Já vou uchar nos caras, né mano Então não vamos perder tempo Só tem 6 caras vivos Eu quero pegar 6 kills nessa partida Vou tentar matar todos que estão vivos, velho Tá, eu troquei aqui Não sei por qual motivo, mas tá A gente aceita, né mano Ele vai pular aqui, beleza Já pulou Seguinte, ó Vou comer essa maçãzinha aqui E vou direto nele, né mano Pra gente não perder tempo, ó Taca aqui as coisas aqui Vamos nele, né mano O cara tá ali, velho Eu acho que o cara nem me viu ainda Eu vou chegar criticando, vem cá Criticando, vem cá Nem rela, mano Nem rela, vem cá Tomara que o cara me rela Pra mim não perder muito life Vem cá, morre, morre, morre Foge não, mano Não foge não O cara me bugou Mas matei Eu quero que eu peguei o troll dele Cadê? Nossa, ele perdeu os itens Mas tá Não vou ficar preocupando muito, né mano Que eu tô Eu tô forte além de tudo Ó, mano Eu não vou ficar tirando o print, galera Me desculpe Porque eu quero que essa partida Seja muito, muito épica, mano Na moral Eu quero que seja muito épica esse vídeo E, aliás, eu nem tô na minha conta também, né mano Vem cá, desculpa, cara Eu não vou tirar print Mas um salve pra você, mano Um salve pra você Zeus Pró, mano Desculpa aí Um salve pra você Acho que um salve é melhor Do que um print, né mano Mas Não sei, ó Vamos chá pro meio Voltar pra lá E, cara Eu vou Aos caras que eu estiver matando Que pedir print, né mano Um salve no vídeo Um salve do art, né mano Porque eu tô na conta dele Então É isso, mano Tem um carinho em cima Tem um carinho em cima, mano Errei pra na cabeça dele Vem cá Errei Errei nada, meu jovem Respeita, moleque Respeita, ó Vem cá, vem cá Nossa, obrigado pela água, moleque Você me salvou muito, mano Você é muito Cara, você é muito zica, na moral Você é muito fera, mano Você me deu água de boa Você é muito zica, na moral Você é muito boa Nossa, que eu fiz merda Opa Acho que você achou que Nossa Não, não Fica fugindo, não Por favor, cara Nunca te pedi nada Vem cá Nossa, seu hit Calma Acertei Já era, morreu Acho que ele morreu Mano, eu vou tacar o meu depilho Vou pegar ele agora Tomara que ele não Cadê o cara Ah, não, cara Fica fugindo, não, mano Só aceita a morte, pelo amor de Deus, velho Você já tá mortinho Vem cá Aceita, mano Você já morreu, velho Nossa, o cara não Mano, esse cara é morrível, na moral Aí, agora morreu Beleza, morreu Eu achei que eu tenho meus hitos, né, mano Mas eu vou pegar esse petróleo dele aqui Que eu acho que o petróleo de Dima ainda é melhor Tá, essa partida tá ficando muito grande, mano Já tá dando 3 minutos essa partida Vamos logo finalizar Tem aquele carinha lá, mano Eu acho que ele tá querendo print Eu vou tirar print com ele Apesar de não ser eu na conta, né, mano O cara tá fazendo plaquinha que tal Eu vou tirar print com ele aqui Vem cá Beleza, mano Print de tirada Um salve pra você, né, mano Mestre Game Um salve do Artic, né, mano Porque a conta não é minha E GG, mano 4 kills Galera, eu não quero que vocês pensem, né, mano Que é desumildade nem nada Que eu não tô tirando print na partida Eu só quero que as partidas sejam muito épicas, né, mano Porque eu tô aqui, né, jogando na conta Sem barra fake Então vai ser muito PvP Vai ter muita felicidade Então, por isso que eu não vou te ficar tirando print, tá ligado Só se for o último aí não vai ter problema nenhum pra mim E é isso, mano Me desculpa aí Não pense que é desumildade nem nada, né, velho Deixa eu matar esse cara aqui de uma vez Ou não, né, mano Deixa eu ver aqui, ó Afiação Acho que eu vou matar esses caras, né, mano Que vai ser mais jogo pra mim Vem cá, a gente vai morrer Beleza, morreu Eu salvei Nossa, eu salvei o cara, mano Eu dei mais um hit ainda Cadê o cara? Vem cá O cara tá matando na mão, cara Se chegou vai dar merda, hein Já, não chegou Vamos aproveitar e pegar aqui de uma vez Ninguém tá chegando por enquanto Vou pegar aqui, né, mano Aproveitar que ninguém tá vindo, né, velho Se tivesse alguém vindo Ia dar merda Mas não tá chegando Não tem ninguém vindo aqui pra cá Ninguém pensando em vir Então, tô bem de boas Vamos só comer aqui, rapidão E, ó Tem um carinha ali pra lá e um pra cá Acho que eu vim aqui pra cá primeiro A gente mata esse aqui de uma vez E, tá Acho que ele nem me viu Cara, eu não vou tirar esse print Me desculpa Ah, ele não quer print, não Pensei que ele queria print Porque ele tava sem sinal de ti Mas não quer Vai morrer agora Ih, morreu, beleza Eu quero essas coisas aqui Taca pra cá E pra cá Beleza Vamos voltar pra cima, né, mano Aquele carinha tá bem forte Eu acho que dá pra matar ele Se pá, mano Não sei Vamos tentar, né, galera Que eu sou BR E BR não desiste Vem cá Vem cá, meu jovem Vem cá Calma aí Vem cá Ó, já tomou combi Tô combinado, né, mano O cara me deu dois hit Não foi combo nenhum Agora foi Agora foi Ih, ganhei já, mano Ah, mano Três kills só Beleza Tá, velho Confesso que a última partida Ninguém focou, né, mano Não teve muito PVP direito Eu só matei três carinhas Eu acho E bugou minha Meu foguete bugou É impressão minha Ah, mano Meu foguete bugou Ah, não voltou Beleza Era só bug buzal Mas tá Perfeito, mano Pensei que a gente perdiu meu foguetinho Ai, tá Mas beleza Vamos unchar aqui, né, mano Pega essas coisas aqui rapidão Ih, vamos unchar, mano Vamos perder tempo, não Eu quero que os caras Mano, eu quero muito que os caras foca, velho Deixa eu até escrever aqui, ó Me Foquem Mano, eu quero muito que os caras foca Na moral Eu quero ter muito PVP no vídeo, tá ligado Fica muito, muito da hora, mano Tem muito PVP Ó, vamos pegar esse carinho de primeira, né, mano Tomara que ele morra ali pra mim Eu acho que eu ia morrer tão fácil assim, não Mas tá Peguei enderpeel aqui, ó Nossa, isso que é foco, mano Isso que é bom Ó, lá O carinho saiu de lá Pra vir em mim, mano Isso que é da hora, né, mano Eu quero muito isso, cara Vem cá, me foca aí, por favor Deixa eu pegar essas coisas aqui É, mano Parece até meio estranho, né, mano Eu falar com os caras que querem me focar, tá ligado Porque é muito ruim jogar assim Mas eu quero Nesse vídeo eu quero isso, tá ligado Nesse vídeo Nessa ocasião eu quero Então vamos testar se esse cara vai focar Por enquanto ninguém me focou, né, mano Esse é ruim Mas eu quero que os caras me foquem, mano Deixa eu preparar aqui Isso aqui pra cá O que que eu fiz, tá? Não sei Eu só quero essa bússia Vem cá, bússia Vem, bússia Beleza, ó Tem um carinha ali pra lá Vou pegar ele ali de surpresa, né, mano O cara nem me viu Vem cá, velho Vem cá, joveizão Tudo suco com você Ou não, né, mano Vem cá, já toma esse cobi do pai aqui, ó Nossa senhora Que que é isso, cara Que você foi pra... Mano Você tá na Disney, meu parça Que você tá arrumando Tá, eu vou nesse carinha ali O cara parece que vai ficar, mano Não sei Mas eu vou nele Ele tá pra ficar Beleza, perfeito Eu matei ele aqui Que é mais um aqui Olha, o cara voltou do nada, né, mano Mas beleza Matei aqui Deixa eu pegar aqui essa maçã Tem mais três carinha vivos Esse aqui vai vir em mim Me foca, velho Não, cara É print não, velho Tava ali pro cara print nobre, né, mano Me desculpa aí, velho Se você for o último Eu vou print com você, né, mano Mas agora aqui Vamos PVP, moleque A gente tá aqui no Skywardzão Vamos parar pra tirar print, né, mano Que fica ruim pra gente Vem cá Vem cá Nossa, o cara me combou, mano Me combou o cara Tá, vou vazar aqui Deixa eu ver Deixa eu comer aqui Não vou vazar, não Só quero sair daqui um tempinho Aquele cara tá muito, muito forte, né, mano Acho que ele tá até mais forte que eu Vou focar ele aqui Matei Deu uma papada bem legal aqui, né Mas não importa Não importa que eu matei ele E tá Falta só mais um carinha A gente fez duas kills Vamos pegar aqui Esse peitoral zumbi ali aqui Calma Ih, cadê, cadê, cadê Aqui pra cá De eles Vamos no último ali, né, mano Se ele quiser print Eu tiro, tá ligado Porque é o último Daí não tem problema Não vai atrapalhar a Glamy Play A Glamy Play Beleza Vamos chá aqui pra esse Eita, qual que eu buguei, velho Ó o carinha ali, ó Vai, jovem Puxa aí, meu parça Decide, meu velho Eu quero terminar essa partida, vai Decide que você quer da vida Vem cá Decide aí, meu jovem Decide aí E o cara tá todo loucão Nem relou Beleza, GG 5 kills, moleque Tá, cara Até agora não teve ninguém Que me focou e tal Então vou pedir pros caras me focar Eu quero uma partida Que esteja muito foca, tá ligado Que esteja muito nego atrás de mim Me focando, tá ligado Pra ter muito PVP, tá ligado Isso que é da hora, mano Então vamos chá aqui Eu tô torcendo pros caras me focar Nessa última partidinha Porque vai ser pra finalizar Chave, tá ligado Pra finalizar com chave de ouro, ó Vamos pegar aqui Eu quero uma speed, beleza Eu peguei speed Peguei uma botinha aqui Uma boa E eu vou Tá, eu não peguei a botinha Vem cá, botinha Tá, vamos pra aquele medo uma vez E tá Mano, eu tô torcendo Me pros caras me focar, velho Se eles focar, vai ser GG Vai ser muito da hora essa partida Vai ser, mano Vai ser muito louco, velho Vai ser muito louco Eu quero que eles me foque, ó Tem oito carinhas vivos ainda Dá pra me matar os oito Já tem um aqui, ó Vamos pegar nele aqui, ó Vem cá, velho Vem cá O cara tá muito louco, né, mano Mas dá pra matar, vem cá Ó, você tá dando um dano De mil e oito louco, velho Mas dá pra matar ainda Vem cá Matei, velho, matei Fiquei com um de life, né, mano Mas isso não tem importância, ó Esse cara tá dando um dano muito louco Não sei por quê Não sei por qual motivo E tá vindo outro Isso que é foco, mano Isso que é bom, tá ligado Isso que é da hora Vou matar esse aqui, mano Esse aqui eu acho que eu consigo matar Ele tá com um pouco Ele tá com mais life aqui agora É, morreu Já tá morto, já tá morto Deixa eu passar daqui, né, mano Que pode chegar alguém pelas costas E tá, vamos pegar esse bol aqui Ih, mano Os caras não tão focando, velho Dá até raiva Quando eu não quero que eles foquem Eles focam Agora quando eu não quero eles Ai, meu Deus É coisa que Ai, meu pai do céu Mas tá Vamos terminar aqui, ó Tá vindo ali na frente Eu quero que ele me foque, né, mano Vem cá, PVP Vamos lá, meu jovem, vem cá Isso, velho Vem cá, PVP, mano PVP, vem Não, cara Vai PVP Eita, que tá chutadão Vamos matar esse chutadão Vem aqui, vamos matar esse chutadão Beleza, chutado Móis, né, mano Mas tá Eu quero a calça dele aqui Cadê a calça E tá Falta só mais um, né, mano Não, falta dois Beleza Falta dois, cara Eu tô com um azederpil Mas não tem nenhuma maçã Eu vou tacar meu azederpil lá na frente Tomara que eu não erro Que se o DR vai dar merda, né, mano Tá, vou tirar peixe com o cara aqui Falta só mais um Tá, tirei, né, mano Um salve pra você, mano Felipe Gamer, DBR Um salve pra você E, cara, me desculpa, eu não tô com Eu quero terminar essa partida logo, tá ligado Pra já ir gravar outro vídeo Pra adiantar muito vídeo, tá ligado Ó, vou tacar essa speed aqui Cadê minha buça, mano Tá, mano, não sei onde tá o último carinha Achei agora, achei, beleza Vamos lá acabar com ele de uma vez, mano Se ele quiser print, eu tiro Que ele é ult, não tem problema E tá, acho que ele nem me viu ainda, né, mano Vamos pegar um pouquinho nele aqui E aí, velho E aí, velho Ele quer print? Beleza Vamos tirar com ele aqui rapidão Tira aí, meu jovem E beleza, mano A gente repite o carinha aqui, né, velho Um salve pra você aí Daimon Games e GG Mais uma win, velho Mas enfim, né, velho Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou de ter aqui, mano Já vai deixando seu like, cara E se vocês quiserem que eu faça isso mais vezes Deixa muito like A gente ganhou todas as partidas Primeira vez que isso acontece Mas ganhamos todas, né, mano Eu coloquei todas as partidas que eu joguei E nenhuma partida dos caras me focou direito, tá ligado? Isso que eu achei ruim Mas enfim Se você gostou desse vídeo, deixa o like Muito obrigado por assistir a gente aqui Tamo junto Abraço bem forte Falou!